Sozinho me perco, fujo de quem sou Vejo o que ficou entre as estrelas Marcas que o tempo deixou sobre mim São mais do que eu já vivi Anjos guardem meus segredos Sonho proibido que ficou Como foi entre nós dois Anjos levem meus desejos Vivos na esperança de um amor Como foi entre nós dois Sozinho me perco, fujo de quem sou Não há mais valor em nossos medos Não há mais valor em nossos medos Não há mais valor em nossos medos Não há mais valor em nossos medos